Tereza Matos, 57 anos, limpa as ruas da praia de Ismuris. Pedro Lombardi, 62 anos, trabalha num bar em Matosinhos. Manuel Martins tem 67 e é consultor imobiliário. Carmo Gameiro, de 59, trata das casas de três famílias em Lisboa. Tereza Sousa, 77 anos, é uma das avós que ainda vão trabalhar com muito gosto num largo da capital. Ativos, capazes, válidos, úteis à comunidade. Voltar a trabalhar depois dos 55 com vontade e brilho. Tenho força e genica, gosto das coisas bem feitas, gosto de trabalhar. Tereza Matos tem 57 anos, é cantoneira da junta de freguesia de Ismuris, limpa as ruas da praia, rapa valetas, apanha o que os outros deitam para o chão. Bata azul, luvas, e um caixote preto do lixo, dois sachos, uma vassoura e uma pá arrumados no seu automóvel de duas rodas, como chama a geringonça móvel onde transporta o material de trabalho e uma pequena mochila com o lanche da manhã. As intermitências nos empregos que teve nunca apagaram a vontade. Eu sou útil, sinto-me útil para trabalhar. Tenho 57 anos e quero trabalhar até não poder mais, orgulho-me do meu trabalho, luto para conseguir aquilo que quero, diz de sorriso largo e luminoso num rosto de olhos claros, pele morena, vareira com todo o orgulho. Considero-me, sei o que valho e o que sei fazer. Tenho mais genica e responsabilidade do que uma jovem de 20 anos. É cantoneira com contrato assinado por um ano. O trabalho começou à hora e meia pelas ruas da praia, junto à capela, de onde, conta, há de sair o andor dos pescadores que organiza nas festas do mar, no último domingo de agosto. O caixote do lixo está quase a meio, pela frente, mais 5 horas e meia a limpar. O caixote do lixo está quase a meio.